Vamos subtrair? 4 menos 2 é igual a 2. Muito bem, você acertou! 7 menos 3 é igual a 4. Muito bem, você acertou! 4 menos 0 é igual a 4. Muito bem, você acertou! 6 menos 1 é igual a 5. Muito bem, você acertou! 7 menos 4 é igual a 3. Muito bem, você acertou! 9 menos 6 é igual a 3. Muito bem, você acertou! 9 menos 6 é igual a 3. Muito bem, você acertou! 8 menos 3 é igual a 5. Muito bem, você acertou! 6 menos 5 é igual a 1. Muito bem, você acertou! 9 menos 7 é igual a 2. Muito bem, você acertou! 8 menos 8 é igual a 0. Muito bem, você acertou! 5 menos 5 menos 3 é igual a 2. Muito bem, você acertou! Muito bem, você acertou! 9 menos 8 é igual a 1. Muito bem, você acertou! 10 menos 8 é igual a 1. 10 menos 8 é igual a 2. 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 a 1. Muito bem, você acertou! 7 menos 6 é igual a 1. Muito bem, você acertou! 9 menos 8 é igual a 1. Muito bem, você acertou! 5 menos 2 é igual a 3. Muito bem, você acertou! 7 menos 7 é igual a 0. Muito bem, você acertou! 5 menos 5 é igual a 0. Muito bem, você acertou! 5 menos 3 é igual a 2. Muito bem, você acertou!